Galo, galo É, desde quando eu cheguei aqui, né Eu sou esse cara que brinca com um, com o outro É, fácil me sentir em casa, né E todos me acolheram bastante de braços abertos Então eu fico feliz pelo grupo ter me dado esse apoio aí Desde quando eu cheguei E agora procurar dentro de campo para ajudar na melhor maneira possível É, eu vim aqui para poder ajudar, né Eu sabia que tinha pouco tempo de atlético Mas quando você está com boa intenção de poder ajudar o grupo De ajudar o clube atlético, tudo é válido Então eu entrei naquela partida para poder estar ali dentro de campo Procurando sempre dar o máximo de mim Igual eu faço nos treinos e nos jogos E espero que nesse jogo do esporte também Possa conseguir ajudar meus companheiros E a gente possa sair de lá com os três pontos O Celso acabou te elogiando muito Eu te conheço, né E essa relação com o Rocha, ele trouxe no treino da Bíblia com o Evandro Você acha que cai sobre vocês uma responsabilidade maior De transformar o atlético, pelo menos, nesse campeonato brasileiro Que é o foco do Fluminense? Não, a responsabilidade é de todos, né Até porque... Não, até porque todos estão vestindo a camisa do atlético Mas com certeza, essa responsabilidade, ainda mais de quem está chegando, né Para poder ajudar o atlético Que há muito tempo, né Vem aí em busca de algo melhor, né Na competição Então, essa responsabilidade é de todos que chegaram aí Com certeza, está assimilando bem isso E eu sou um cara, né Que dentro de campo, com certeza, vou procurar dar o máximo Para poder estar ajudando A sua chegada vai ajudar muito também o Renan, né Que vinha ali até um pouco sobrecarregado Com um monte de marcação dentro de campo É, nesse jogo contra o Grêmio já aconteceu, né Deu para poder estar ajudando o Renan ali na marcação Ajudando os zagueiros também Então, fico feliz, né Espero que nem só eu e o Renan, né Mas como grupo todo do Atlético, possa se dar bem É, ele nos orienta bastante, né Para a gente não passar muito do meio para frente Até porque nós temos que ajudar o zagueiro A fazer a cobertura dos dois laterais, né Que vão, são muito rápidos e vão toda hora ao ataque E isso daí deu certo contra o Grêmio Esperamos que daqui para frente possa dar certo também E nós possamos conseguir o resultado positivo É, ele está acertando ali, né Até porque nós sabemos se a defesa ali está bem postada Nós sabemos que para chegar a bola ali no Juninho Vai ser bastante difícil, né E o que eu falei, do meio para frente Nós temos jogadores aí de bastante velocidade Então, nós protegendo bem ali a zaga ali Os laterais, roubando na bola ali Tenho certeza que o Tardelli Vai fazer gol ali na frente, ali Contra o Éder Luiz Ah, também só dessa opinião, né Eu espero que nesse jogo aí É que vai ser difícil Não é um jogo fácil, né Igual você falou, o Atlético Sempre quando foi lá, perdeu, né Mas isso daí aconteceu no ano passado Esse ano, o Atlético é vida nova Esperamos quebrar esse tabu, né Carioca da Gema agora jogando aqui em Minas Tem medo de Leão, velho? Não, não, não tem medo de nada, não Tem medo de Leão, não tem medo de nada, não Então nós temos que chegar lá Sabemos que vai ser uma pressão danada Da equipe do esporte em cima da nossa equipe Mas nem quanto eu, nem quanto os outros jogadores Não vamos temer o Leão, não Nós vamos lá para poder tentar domar o Leão E vamos conseguir Galô, galô E vamos ver o Leão